Mesmo na pandemia, o número de matrículas no ensino superior continuou crescendo no ano passado. Já em relação a 2020, esse aumento foi de 13,5%, puxado pela educação à distância. Vamos acompanhar na reportagem de Vitor Hugo Salina. Indicando tendência cada vez maior no país, o ensino superior à distância cresceu 474% entre 2011 e 2021. Enquanto o número de matrículas em cursos presenciais diminuiu 23,4%. Os dados são do Censo de Educação Superior de 2021, divulgado nesta sexta-feira pelo governo federal. Segundo o presidente do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, a oferta do chamado EAD na rede privada foi a grande responsável por essa tendência de crescimento. O que mostra uma tendência firme e forte de ampliação da educação superior a partir da oferta de cursos EAD. E a gente está preocupado com essa qualidade de ensino. E por que estar preocupado com essa qualidade? Porque nós temos instituições que anunciam cursos de EAD a um valor de R$ 59,90. Uma mensalidade muito baixa. E assim, até que ponto esse curso oferece uma formação adequada para o mercado de trabalho e que venha a fazer parte do contexto social e econômico do país. No país, havia 43.085 cursos de graduação e 17 cursos sequenciais, ofertados em 2.574 instituições de educação superior no ano passado. Desse total, 2.261 instituições são privadas e 313 públicas. O número de matrículas em 2021 chegou a mais de R$ 8,9 milhões, sendo quase 77% instituições pagas.